É... Pega! Pega, Sara! Pega! Olê! Vai lá, vai! Cansou, ela cansou lá, ó! Sara! Ai, do dia céu! Mamãe do céu! Mamãe do céu! Eu vou dar um couro nessa grandona, sabe, mamãe? Vou dar um couro nela! É, vou dar! Vou bater na cara dela, vou! Vou bater! Vamos, Sara! Cansou lá! Hahaha! Caca língua! Vai esconder lá! Cansou! Ei, meninas! A brima Sara chegou, né? A brima! A brima? A brima! A brima Vonzesquinha! A brima Zesca! É... Cansou, é! Meio, né? De língua pra fora! Cansou! Cansou! Vai ficar porque ela volta correndo! Sara! Vem! Cansou! 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 Cansou!